E aí galera que curte a Motorhot, hoje eu vou falar um pouco aqui do regtop que estou fazendo no Passatão, que essa semana passada vai para o jado de areia, para jatear o cofre, jatear as entradas e portas, para continuar a pintura. Vou falar um pouquinho do regtop que estou desenvolvendo aqui, regtop caseiro, ele não está preso ainda, só botei os trilhos, ele vai funcionar da seguinte forma, dentro aqui da estrutura eu fiz com dois trilhos, dois trilhos dessa lona marítima de caminhonete, essa aqui é da Relux, os dois trilhos presos por dentro, e daí ele costurou, ele fez com as travessas, basicamente vai ser assim, você puxa ele, você vai puxando ele, ainda não está tudo preso, está só acomodado aí, você vai puxando ele, nos trilhos, e recolhe ele inteiro, vai ser bem assim logo, depois vai ser o, vai ter um velcro, aqui já está costurado o velcro aqui, vai mais uma camada de 5 cm de velcro, aqui, como eu fiz uma bordinha mais alta aqui, não sei se pode ver aqui uma bordinha mais alta, que é para não, andando né, não entrar água para dentro do carro, não entrar chuva né, e assim, esse vai ser o regtop né, vem cá verão, ainda vou fazer umas travas por dentro, para a hora que puxar ele, recolher e travar ele na frente, e é isso aí galera, semana que vem aí já mostro, já posto mais sobre a pintura dele, eu vou começar o processo de pintura geral com envelhecimento, então é isso aí galera, vem aí quem curtir, vista o Motorhot, esse é o Passatão Hatch em andamento. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma